Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, nesse vídeo de hoje, quero apresentar para vocês algumas suculentas que eu considero aqui como as minhas rainhas do meu cultivo. E vocês, meninas e meninos, vocês também têm aí as suas suculentas que vocês consideram aí como rainhas aí no seu cultivo? Quando eu falo rainha, é aquela suculenta que, por mais simples que seja, a gente acaba considerando mesmo como uma rainha, né? Por quê? São suculentas de fácil cultivo, são suculentas que prolificam muito fácil e temos aí uma história com elas, né? Às vezes o amor da gente começou através dessa suculenta ou também uma suculenta aí que te traz muita felicidade, né? Então, falem para mim aí, meninas, se vocês têm aí uma suculenta no seu cultivo ou algumas suculentas no seu cultivo que vocês consideram aí como as rainhas do seu cultivo. E vocês, meninas que têm conteúdo aí na plataforma YouTube, as minhas amigas que me seguem, apresente aí para nós também. Se vocês têm aí também as suas rainhas aí no seu cultivo, falem um pouquinho dessas suculentas de vocês, apresente para nós aí. Ficarei muito feliz se vocês também quiserem aí estar participando aí com esse tema, tá? As minhas suculentas que eu considero como as minhas rainhas do meu cultivo. As minhas rainhas aqui no meu cultivo. Vamos lá, pessoal? Mas antes, pessoal, quero pedir para vocês, por favor, não esqueçam aí, pessoal, de deixar o seu like, que essa é a forma de vocês estarem me ajudando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Ah, outra coisa, pessoal. Antes de eu dar continuidade aqui, de mostrar para vocês alguma das minhas menininhas que eu considero aqui como as minhas rainhas, eu quero também mandar um beijo muito especial. Essa semana, uma amiga, a nossa amiga Luzinete, seguidora inscrita aqui do canal, ela entrou em contato comigo. Fiquei muito feliz pelo carinho e atenção dela, né? Ela falou que ela tem duas filhas gêmeas, né? Duas menininhas gêmeas lá, que diz que é minha fã aí do canal, né? Fiquei muito feliz, é muito gostoso isso, gente. Que é a nossa amiguinha aí, a Maria Clara e a Maria Vitória. Beijo, Maria Clara e Maria Vitória. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá, meninas? Suas linduchas. Ela, a Luzinete, mandou aí a foto delas. São duas meninas lindas. Parabéns, minha amiga, pelas suas filhas. Parabéns por você também. Um beijo pra você também. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Sempre tá aí falando comigo, né? Fiquei muito feliz aí de ter aí mais uma amiga aí, nos meus contatos aqui, pra gente também tá tirando dúvidas aí. Beijo pra vocês, tá bom? Gratidão, que Deus abençoe grandemente. E você que quiser que eu mande um beijinho aí pra você, deixa aí nos comentários, fala de que local que você é. E pode deixar aí que eu também mando um beijinho pra vocês, ok? Bom, vamos lá. Há suculentas que são consideradas como rainha aqui do meu cultivo, né? Tem gente que fala assim, essa menina parece doida. Minhas vizinhas aqui, eu acho que pensam que eu sou doida. Mas, é só doida mesmo. Doida, falo com minhas plantas, amo minhas plantinhas. Qual é a que é considerada como rainha aqui? Gente, essas fantômes. Gente, a minha mão, como que tá? Eu tô plantando, tá? Se prepara que vai vir novidade aí. As graptovel e a fantôme. Gente, por que eu considero essa suculenta como uma das minhas rainhas aqui do meu cultivo? A graptovel e a fantôme é uma suculenta muito linda. Gente, olha isso. Olha essas rosetas dessa suculenta. Olha, que perfeição. Tem como vocês falar que essa suculenta aqui não é considerada como uma rainha? É. Ela é uma rainha. Tá aqui no trono aqui, ó. Toda chique, charmosa e tem mais. Pense numa suculenta forte. Uma suculenta aí muito resistente. A sol, a chuva, de muito fácil cultivo, tá? Vocês tão vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi um produtinho que eu apliquei sobre algumas das minhas suculentas. Vocês já sabem aí. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição. Um produto horrível que eu usei aí nas minhas suculentas e acabei queimando várias da minha suculenta. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês verem como é que estão as outras aqui, tá? Então, pessoal. A minha história começou tudo por essa minha linduchinha aqui, tá? Eu ganhei uma mudinha deste tamanhinho aqui. Talvez era até menor do que essa mudinha aqui, tá? Meninas e meninos que tão chegando aí. Eu sei que tem gente que já conhece. Mas tem muitas meninas e meninos que tão chegando agora e não sabem da minha história. E eu ganhei uma pequena mudinha. Estava numa depressão profunda. Numa cama deitada. Não queria saber de nada, né? E eu comecei a pesquisar suculentas. Do nada eu caí de paraquedas num vídeo. E eu me apaixonei. Minha vizinha aqui, que mora aqui na minha rua. Eu conversando com ela, falando sobre as suculentas. Que ela também cultiva plantas. Ela me deu uma mudinha deste tamanhinho aqui, gente. Talvez era até menor. Era do tamanho do meu dedinho. Na mesma semana, meninas e meninos, eu resolvi comprar algumas mudas. Gente, eu vim pra casa com cinco mudas de suculenta. Graptoveria fantoma. Vim toda besta, toda bestada. Parecendo uma besta. Porque eu me apaixonei, gente, quando eu vi essa roseta. Olha que roseta magnífica. Ela é uma suculenta que ela vai formando essas rosetinhas, tá? Ó, algumas tá criando aqui, tipo uma arvoreta, tá vendo? Os bracinhos dela. Eu vou fazer poda nela, que ela tá precisando. Ela já tá um pouco já no momento e na hora de fazer. Essas rosetas, eu me apaixonei por essas suculentas em formato de roseta. Olha o que o produto fez, gente, com a minha suculenta. Pra vocês verem como ela é tão resistente e ela é tão forte. Que mesmo assim, ela está aqui firme e forte, tá? Manchou as suas folhinhas, mas está aqui, ó, firme e forte. É por isso que eu falo que essa suculenta, a fantome, é uma das minhas rainhas. Aliás, é a principal, a que eu mais amo aqui no meu cultivo, é as Graptoveria fantome. Pra muitos pode ser uma suculenta simplesinha, mas pra mim ela é de muito valor, tá? Na fase mais difícil da minha vida, foi quando eu conheci esse mundo suculento. E foi quando as suculentas apareciam no meu caminho, que está aí até hoje. E vocês estão vendo que agora eu tô aqui, ó, cheio de suculentas aqui, de dicas, né? Passando dicas pra vocês, passando o que eu tô aprendendo, né? Com meus erros, com meus acertos. E olha, gente, aí daí em diante eu fui pegando amor e fui tendo outros tipos de suculentas, tá, meninas? Mas aqui eu considero ela como rainha porque, ó, olha quantas mudas, tá, ó? Tá vendo? As bichinhas todas machucadas, ó. Isso aqui é tudo suculentas, tudo fantomes que foi feito por poda, tá, ó? Pra vocês terem noção, ó. Olha quantas mudinhas aqui. Olha essa roseta que linda, ó. Tem, gente, como não se apaixonar por uma suculenta dessa? Tem como não falar que é uma rainha mesmo aqui no meu cultivo? Ela é uma rainha, gente. É minha rainha, é a minha fantominha, é minhas fantomes que eu amo. Mamãe fica parecendo a bestada, fico mesmo. Olha, essas outras aqui também são uma das minhas rainhas, tá? As black plincy, sedum bronze, dedinho, né? Esse dedo de moça. São todas suculentas aí que eu considero como as minhas rainhas porque foram as minhas primeiras, né? A paraguaense, ó, mais fantome aqui. Mais fantome, mais fantome. Vocês estão vendo quantas mudinhas de fantome que eu tenho aqui no meu cultivo? Por isso que eu falo. É as minhas rainhas. Olha isso, gente, coisa linda. Eu ofereço pra todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Ó, pra vocês aí, meninas. Minhas fãzinhas, minhas meninas lindas. Eu ofereço pra vocês essas rosas, essa flor linda, tá? Que vocês aí, eu vi a foto de vocês, meninas muito lindas. Maria Clara e Maria Vitória. Olha que linda. E pra todos vocês, meus seguidores e minhas seguidoras, né? Que tem aí sempre deixando palavras de carinho aí pra mim, tá? Olha, mais fantome aqui. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo. Essa é uma das minhas rainhas aqui no meu cultivo. É uma suculenta que é considerada como rainha por causa disso, tá, meninas? Por isso que vocês, que elas ficaram curiosas. Vocês sempre escutam eu falando. Lu, e me ficaram curiosas. Mas Lu, qual é essa suculenta sua que você sempre fala que é uma das suas rainhas? É as Graptovera Fantome, meninas. Tem como não ser, se apaixonar? Então é por isso, tá, meninas? As dicas de cultivo dela é essa. Suculenta deve ser cultivada, essa Graptovera Fantome, local de sol, tá? Sempre no local. Que pegue uma média aí de quatro horinhas de sol por dia. Sempre que vocês puderem. Tá fazendo poda. Dá pra vocês fazer também... Como é que fala? Vocês multiplicar as mudinhas delas através das folhinhas. Também é muito, muito fácil aí de vocês multiplicar as Graptovera Fantome através das folhinhas, tá? Além das poda, também pelas folhinhas. Ela dá muito fácil aí. Vocês vão ter várias mudinhas aí feitas aí pela folhinha também, tá? Não sei se eu tenho alguma aqui. Eu vou tentar ver. Deixa eu ver aqui. E uma também que eu tô amando muito, gente. Eu tô apaixonada de estar sendo essa daqui. A Micro Whey, né? Que fala. Gente, que suculenta linda, olha. De muito fácil cultivo também. Com essa coloração rosada. Eu percebo que ela também é muito resistente, muito forte, tá? Ela também faz parte aqui das minhas rainhas, tá bom? Tô amando demais cultivar essa suculenta aqui também, ó. Olha que linda, gente, ó. Mesmo machucadinha aí com o produto que eu utilizei, ó. Mas tá aqui, ó. Cheio de bebezinhos, tá? Olha. Aqui foram algumas que eu andei fazendo poda, que foi da Letizia, tá? Algumas meninas pediram pra eu falar sobre o cultivo dessa suculenta Letizia. Meninas, tenha só um pouquinho de paciência que eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. Vou tá falando dela também. Ela também, eu tô considerando ela como uma das minhas suculentas aqui. Como uma das minhas rainhas também aqui no meu cultivo, tá? Quanto mais você poda, mais você estimula a sua plantinha a te dar muito mais mudinhas. Tá vendo isso aqui, ó? Olha. Que coisa mais linda, né? Então, também tô amando, tá? Aqui algumas mudinhas, ó. Todas feitas por folha, tá vendo, ó? Só não tô achando fantominha aqui. Mas, gente, eu tenho fantominha espalhada aqui por tudo quanto é lugar, tá? Essa aqui também é uma das minhas rainhas, né? O dedinho, né? O sedum trilaceei. Esse sedumzinho aqui também, que é o sedum dedo de moça, tá? Porque esse é o trilaceei, que ele é diferente. Eu vou vir com um vídeo falando aqui desse vaso, que eu vou desmanchar ele, tá, pessoal? Mas, mais à frente, aguardem só um pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Achei uma folhinha aqui, tá vendo, ó, meninas? Vocês podem simplesmente puxar a folhinha, ó. E aí, vocês vão ter uma mudinha de fantominha. Essa é a coisa linda de mamãe, que mamãe fica palhaçando a bastada. Assim também, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Tem como não se apaixonar. Gente, essas rosetas são muito, muito lindas, né? Quando saiu aí a suculenta Lover Rose, né? Ela é muito parecida também com as fantômicas, as rosetinhas da fantome, né? E eu doida pra ter uma Lover também, né? Porque eu amo essas suculentas com essas rosetas. Só que, claro, que mesmo assim, ela não ganhou o meu coração como as minhas fantominhas, tá? As fantomes são as minhas rainhas. Não adianta. Eu amo essa suculenta. Quanto mais muda eu tenho dela, mais eu quero ter, tá? Já vendi muito, já doei muito. Sempre quando chega alguém aqui, eu pego também uma mudinha. Eu venho aqui, tiro uma mudinha. E quanto mais eu dou, mais mudas eu tenho. Quanto mais eu vendo, mais mudinhas eu tenho. E consigam fazer aí muito fácil também através das folhas, tá? Sempre também, sempre estou adubando as minhas suculentas, os meus cacros. Já falei pra vocês. Todas as minhas plantinhas, por pelo menos a cada 20 dias, eu faço a rega com a água da farinha de osso. Agora eu estou fazendo com a água da farinha de osso e a torta de mamona junto. Pra quem não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição. Pra que vocês vão lá ver como é que faz esse preparo. Tá, meninas e meninos? É isso que eu faço pras minhas suculentas se tornarem essas rainhas lindas aqui. Tá, meninas? Esse é o meu segredo. Minhas amigas, meus amigos. Essa daqui é uma que eu amo demais e que eu considero como a minha rainha aqui, tá? Por isso que eu sempre estou falando, gente, que as meninas ficaram curiosas. Tá bom, meninas? Será que deu pra vocês entenderem? Será que eu ajudei vocês aí na dicas aí também, né? Dessa linduxa. Espero ter ajudado. Mais uma vez, quero agradecer, tá? As minhas amigas e amigos que sempre estão entrando em contato aí comigo. Vou deixar aqui na descrição o meu contato. Pra quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, tá, meninas? Mas só peço pra que tenha um pouco de paciência. Porque às vezes nem sempre eu consigo responder na hora. Mas o que tiver, assim que eu posso, eu vou lá, respondo e falo com vocês, tá bom? Espera aí, pessoal. Mais uma vez, ter ajudado vocês de alguma maneira. Quero que vocês deixem nos comentários. E as meninas que tem conteúdo aí, né, na plataforma. Se quiser apresentar aí as suas rainhas ou a sua rainha aí no seu cultivo. Apresente aí pra gente. Fale um pouquinho também, né? Por que que você considera essa suculenta como rainha? A minha eu considero por isso. Porque meu amor começou através dessa suculenta, Graptovera Fantome. É por isso que ela é considerada aqui como a minha rainha, tá, pessoal? Essa suculenta me tirou, primeiramente, Deus, né? Do fundo do poço aí, da depressão. Não só a suculenta, né? Não só o meu cultivo com as plantinhas. E, claramente, Deus. E vocês que me acompanham aqui no canal, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.